Estamos diretamente no retiro dos adolescentes. Vamos conversar com o pessoal aqui. Tem uma coisa boa. Coisa da manhã. Vim, vim. Senhor, eu me garantei. Por que a gente tá lá? Por que a gente tá lá? Estamos diretamente no retiro dos adolescentes. Vamos conversar com o pessoal aqui. Se baixou a menina aqui, por que? Por que? Por que? Por que? Isso, muito bem. Já estamos diretamente aqui. Tem um amigo aqui que vai conversar com o chico. Amigo, prazer, matou pela luz. Mas seu nome é? Judas! Judas! Aqui, ó. Conta para nós como foi a sua experiência no enforcamento. Porque dá uma olhada aqui, ó. Não, foi um acidente no percurso. Judas fez alguma arte com Jesus. Então, para nós como foi o procedimento do enforcamento. Foi aquele cidadão ali, ó. Foi aquele que me pegou e botou a corda. Ah, então o senhor não vai procurar. Não! 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 Meu Deus do céu! Então tivemos o depoimento do Judas aqui? Tchau! Tchau!